Boa tarde a todos, aquele que nos assiste pela TV Câmaras, internauta. A gente agradece a Deus por mais o dia de hoje de estarmos aqui. Quero aqui também já agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante esses quatro anos de mandato. Estamos chegando ao final de mais um ano, ano de 2020, um ano que não foi fácil para ninguém, principalmente agora com essa pandemia, onde vários trabalhadores perderam seu emprego, perdemos vários amigos, várias pessoas perderam seus entes queridos. E a gente tem que erguer a cabeça, erguer a cabeça e pedir a Deus que nos proteja, porque a gente sabe que não é fácil. Pedir a Deus que ilumine o coração e a mente dos governantes. E a gente começar a cobrar. A gente sabe que existe toda uma burocracia, doutor Rodrigo, na medicina, mas também é necessário que a gente comece a cobrar. Outros países já começaram a vacinar as pessoas. E aqui no Brasil, o que nós estamos sentindo, que é mais uma guerra política, onde um anuncia que começa no dia 25, depois daqui 60 dias. Enquanto isso, nós estamos perdendo aí as pessoas, pessoas que estão falecendo aí. Então, eu acho que está na hora de esquecer tudo isso e fazer o que é melhor para o país, para a nossa população. E aí, vereador Flavinho, não dá para entender, se alguns países já começaram a vacinação, por que no Brasil não? Então, a gente é meio leigo no assunto, a gente não é da área da medicina, mas a gente começa a ver que por trás disso pode ser que esteja alguma politicagem aí, né? E a gente tem que cobrar, cobrar porque o povo já está aí numa situação difícil e cada dia que passa a gente está perdendo mais. Eu quero aqui mandar um abraço para o nosso amigo Osíris, né? Osíris, e cumprimentar o Osíris pelo brilhante trabalho que foi feito aí à frente da Associação de Esporte e dizer que nesse mandato a gente conseguiu avançar muito. Avançamos muito, Paulinho, acho que foi um grande trabalho que a gente está finalizando. A gente gostaria de ter feito mais, né? Mas, infelizmente, fomos aí impedidos por essa Covid e esse ano praticamente não conseguimos fazer muita coisa. Mas o esporte, o que era aqui na nossa cidade? É um orgulho muito grande para a gente, né? De ter entregado alguns campos aqui na nossa cidade, como Igarapés, Paraíso, o Campo do Colônia praticamente finalizado, Cidade de Salvador, Santa Marina, enfim, vários campos. Vila Garcia também já está fazendo a reforma. Campinho do São Luís ali que já começou a fazer a reforma também. Enfim, vários campos da nossa cidade, a qual a gente destinou as emendas positivas. CECAP, né? Que se não começar ainda esse ano, que eu acho difícil, mas o ano que vem já começa a construção do vestiário do CECAP, que foi uma grande luta. A gente trabalhou muito para conseguir levantar essa verba. Então, eu acho que o esporte na nossa cidade, o ano que vem, se Deus quiser, vai ser uma alavancada muito grande. E a gente agradece muito para a Beniza e o Osíris, que é a frente desse grande trabalho na Liga Municipal do Esporte, revitalizando o esporte na nossa cidade. Tenho certeza, Osíris, que o ano que vem, com certeza, em conjunto, a gente vai conseguir fazer muito mais para o esporte na nossa cidade. Queria aqui também divulgar, não está sendo muito divulgado pela Secretaria de Saúde, mas quero avisar aos munícipes que está sendo realizado teste para a Covid-19 gratuitamente na Santa Casa. O teste está sendo feito onde funcionava o pronto-socorro do UPA. No período da pandemia, é só chegar, retirar uma senha e aguardar alguns minutos. O teste é rápido e o resultado é enviado na internet ou no celular por 30 minutos. Então, amanhã é o último dia, mas pode se estender para mais alguns dias. Quem quiser fazer o teste de Covid-19, está fazendo ali na Santa Casa. É importante, as pessoas estão indo lá para fazer o teste, porque a gente está vendo que voltou a aumentar os casos de Covid-19. Então, a gente precisa se precaver, a gente precisa tomar essas providências para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Eu acho que é nesse sentido que a gente cobra. E dizer a todos que a gente deseja a todos um feliz 2021 e que o ano que vem seja um ano repleto de felicidade, de alegria, de saúde. Quero aqui cumprimentar de uma forma especial todos os servidores dessa casa, cumprimentar de uma forma especial e agradecer toda a minha assessoria que teve com a gente esses quatro anos, cumprimentar de uma forma especial todos os munícipes da nossa cidade, inclusive mandar um grande abraço para os motoristas e cobradores da JTU, que também estão na linha de frente do Covid, esses motoristas que são os guerreiros e que estão na linha de frente do Covid, carregando as pessoas, transportando no dia a dia. E só tem a agradecer mesmo, só tem a agradecer a Deus e pedir a Ele que nos dê paz, que nos dê carinho, que nos dê conforto, para que o ano que vem a gente esteja aqui novamente, falar em nome do povo e da população da nossa cidade de Jacareí e a gente vai continuar firme, trabalhando firme para melhorar cada dia a mais para Jacareí. Hoje aqui a gente votou o projeto onde a gente designou as emendas em positiva, eu não quis falar na hora das emendas em positiva, mas as nossas emendas em positiva a gente designou para vários locais da nossa cidade e para onde a gente designou a gente já conversou com as pessoas, com as entidades, para melhorar cada vez mais. Então eu acho que é nesse sentido que a gente trabalhou incansavelmente esses quatro anos aqui na Câmara Municipal e vamos continuar firme, né, Derbal? Firme na luta, né? Vamos continuar firme na luta, porque nós temos certeza que dias melhores virão. Então é isso que eu peço a Deus, que nos ilumine, que nos dê paz, que nos dê tranquilidade para que o ano que vem todos nós possamos estar aqui novamente para continuar a nossa jornada e continuar a nossa luta. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o ano que vem, Deus quiser e Deus permitir, aqui estaremos novamente na tribuna para falar em nome do povo e da população da nossa cidade.